RTX 4060 ou RX 7600 XT, qual a melhor placa de vídeo para o seu PC? Eu vou estar respondendo isso nesse vídeo para você. Mas antes de iniciar o vídeo, galera, já peço que deixem o like de vocês, deixem aí seu comentário, se inscrevam no canal se você ainda não é um inscrito e ative o sininho para não perder nenhum vídeo que vem por aí. Então, bora logo para o vídeo e vamos ver essa comparação entre duas poderosas placas de vídeo. A RTX 4060 e a RX 7600 XT foram as duas placas de vídeo mais vendidas agora em 2024, pela faixa etária de preço, porque as duas ficaram basicamente na mesma faixa de preço de R$ 1.800. As duas placas de vídeo são da nova geração de placas de vídeo, porém, a RTX 4060 conta com o DLSS 3.0, que já é da própria Nvidia. Só a Nvidia tem o DLSS e agora atualizado na 4060. Porém, a RX 7600 também não fica para trás. Tem também um grande desempenho em jogos e é isso que vamos ver agora. Vamos ver a comparação dessas duas placas de vídeo agora em jogos e em ação. Tchau! Tchau! O que é isso? 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 Parece que mais pessoas estão ficando infectadas. O que é isso? 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 É isso? O que é isso? Ok. O que é isso? O que você está passando? O que você está passando? O que você está passando? Não, ele não tem nada! O que você está passando? 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 Mais tracks? Oh, agora o que? This way, boy. Oh. Wait, deer tracks. They're fresh. This way. Ah! Found it! Slow down, boy. Sorry. You're hunting deer, not chasing it. Yes, father. Where? I got the strength. The end. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. Tchau, tchau. Tchau. Então gente, agora eu vou dar a minha opinião. As duas placas de vídeo são muito boas. E encontradas nessa faixa de preço de R$ 1.800,00, compensa muito estar adquirindo qualquer uma delas. Se você quer o DLSS 3.0, vá de RTX 4060. Se você não se importa com isso, vá de RX 7600 XT. Pois as duas placas de vídeo tem desempenho surpreendente em jogos. É isso galera e até o próximo vídeo.